A Polícia Civil de Ponte Nova concluiu o inquérito que apurou as circunstâncias da morte da jovem de 23 anos, Caroline de Freitas da Silva, no ano de 2020. À época, após uma briga, Caroline foi socorrida ao Hospital Arnaldo Gavaza, chegando lá já sem vida. Foi ventilado, isso constrói um boletim de ocorrência da Polícia Militar, que a mesma teria sofrido um empurrão de um homem e, em razão disso, sofreu uma queda, vindo bater com a cabeça e morrer. As investigações conduzidas pelo Dr. Gilson Leste, delegado em Ponte Nova, apurou que as circunstâncias da morte foram diversas desta versão apresentada inicialmente. Exames médicos ilegais na vítima não verificaram nenhuma lesão física que pudesse ser concluída como causa-morte da vítima. Porém, os exames laboratoriais constataram significativa quantidade de cocaína corrente sanguínea de Caroline, levando à conclusão de uma morte em razão desta circunstância, desta quantidade de cocaína no organismo. O inquérito foi concluído, enviado à Justiça, passará agora por análise do Ministério Público e do Poder Judiciário. É uma investigação que não se concluiu pelo homicídio, porém, esta é a atribuição da Polícia Civil que esclarecer circunstâncias das mortes, mesmas aquelas que, ao serem concluídas, não se verifica que a morte tenha ocorrido em decorrência de crime. Então, agora, está sobre a análise do Ministério Público e do Poder Judiciário que poderá arquivar o inquérito, concluindo no mesmo sentido da investigação presidida pelo Dr. Gilson Lessa, como, quem sabe, pedir novas diligências se encontrar algum fato ou circunstância ser esclarecida.